Quem tá no comando é ele, DJ MC Formiga, o Procurado por Elas. Vai chamar ela, Denis, e solta essa batida, na experiência ela desce com malícia. Vai chamar ela, Denis, e solta essa batida, na experiência ela desce, desce e joga. Ela se joga em cima e quica, experiente e ela sabe o que faz, e quando cansa ela beija na boca, satisfazendo totalmente o rapaz. Ela se joga em cima e quica, experiente e ela sabe o que faz, e quando cansa ela beija na boca, satisfazendo totalmente o rapaz. Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende e depois solta e não para Agora que cai em pina, toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e quica 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 Quica, quica Vou descendo a noite toda Quando o Dennis toca As meninas ficam loucas Vou beber o que tiver Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser Independente tenho meu próprio trabalho E pego meu malote pra gastar Vou beber o que tiver Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser Independente tenho meu próprio trabalho E pego meu malote pra gastar Funky Bum é de verdade Acredita, bebê DJ Formiga Hoje eu tô fechada com um bonde de amiga minha Aqui só tem solteira Mas nenhuma tá sozinha A gente não suporta aquele cara que sufoca Pra que aceitar carona Se o chover já tá na porta Vou descendo a noite toda Quando o Dennis toca As meninas ficam loucas Vou descendo a noite toda Quando o Dennis toca As meninas ficam loucas Vou beber o que tiver Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser Independente tenho meu próprio trabalho E pego meu malote pra gastar Vou beber o que tiver Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser Independente tenho meu próprio trabalho E pego meu malote pra gastar Hoje eu tô fechada com um bonde de amiga minha Aqui só tem solteira Mas nenhuma tá sozinha A gente não suporta aquele cara que sufoca Pra que aceitar carona Se o chover já tá na porta Vou descendo a noite toda Quando o Dennis toca As meninas ficam loucas Vou descendo a noite toda Quando o Dennis toca As meninas ficam loucas Ficam loucas Ficam loucas A caça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero tão peião Fiquei mais rico Do que eu queria Pode chamar as melhores Que eu financia A caça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero tão peião Fiquei mais rico Do que eu queria Pode chamar as melhores Que a Debronx financia Se não der certo Eu vou tentar de novo Nossa vida é o jogo Tem que saber jogar Tão peião Champanhe Vida de chefe Quem sabe daquela ornete Que é por paisão barulá Desse ano não passa Eu vou chegar de volvo Convoca os menor Porque agora O plano é outro Missão do banco Talvez Mas vai ser mais correria Então Muda de plano Loterica Joaleria Fica de boa Moro lá na ilha grande Vou levar minhas amantes Pra gastar o meu din-din Comprar uma lancha Taca meu nome gigante Dois dias Acoplado nela Uma mansão Toda pra mim Acende a planta Pra tirar nosso estresse Sabe que a gente merece Pelo bem que a gente fez É ano passado Eu sonhava em ficar rico Foi a boa Sai batido Hoje eu tô rico de vez A taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perrion Fiquei mais rico Do que eu queria Pode chamar as melhores Que eu Financia Oi a taça quebrou Caiu no chão Chão não é passado Só quero Dom Perrion Fiquei mais rico Do que eu queria Pode chamar as melhores Fiquei mais rico Fiquei mais rico Foi mal aí Tá Ela desce Ela sobe Ela mexe Toda delícia Mexendo com a minha mente Ela é top Da favela Até o DJ Tá parando na dela Ela desce Ela sobe Ela mexe Toda delícia Mexendo com a minha mente Ela é top Da favela Até o DJ Tá parando na dela Hoje o clima Aqui tá muito bom São as top Do baile Pro alto Levanta a mão Ela sobe Toda delícia Mexendo com a minha mente Ela é top da favela Até o DJ tá parando na tela Ela desce, ela sobe, ela mexe Toda delícia mexendo com a minha mente Ela é top da favela Até o DJ tá parando na tela Hoje o clima aqui tá muito bom São as top do baile pro alto levanta a mão E vai descendo, vai desce, ela sobe Vai descendo, vai desce, ela sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Deixa de marmar essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela é sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tentou, bentou, 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 bentou Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Tentou me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver Que dó de você Tentou me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver Que dó de você Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Caca tequila no copo dessa menina Caca tequila no copo dessa menina Hoje eu to muito louca Eu to maluquinha Doidona De tequila Doidona De tequila Chapada Foi igual aí, tá, querido? Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Tô noidona De tequila Tô noidona De tequila Novinha, tu tá chapada Novinha, tu tá doidinha Tu tá loucona De tequila Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tô loucona De te tequila Vem cá, menina, rebolando De saia O DJ do baile vai te deixar Suadinha Não vem na minha Vem, vem, vem na minha O pão de taca, taca, taca Ela, ela, ela é se amar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tá loucona De tequila Hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona De tequila Doidona De tequila Taca tequila no copo dessa menina Taca tequila no copo dessa menina Tá chapada? Tá chapada? Vou descendo Vou descendo Vou descendo Até o chão E a rapaziada pira Toc doidona De tequila Toc doidona De tequila Vem, vem cá, menina, rebolando De saia O DJ do baile vai te deixar Suadinha Não vem na minha Vem, vem, vem na minha O pão de taca, taca, taca Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha Tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha Tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Que comece a noite Escurecer o céu Seu olhar de maldade Chama o meu papel Não temas, não temas Muita calma Vou explicar no seu ouvido A parada A parada A parada Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pro morro Ela desce e rebola sem parar, a danada gosta de provocar Onde chega ela chama atenção, empinando mulher vai com o copo na mão Ela é linda e cheirosa, chega pra causar ela tem o poder, sabe me instigar Então solta a dente logo esse tamborzão É só catucadão Ela desce, ela sobe, essa mina é os colachos Ela desce, ela sobe, essa mina é os colachos Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce e rebola sem parar, a danada gosta de provocar Onde chega ela chama atenção, empinando mulher vai com o copo na mão Ela é linda e cheirosa, chega pra causar ela tem o poder, sabe me instigar Então solta a dente logo esse tamborzão É só catucadão Ela desce, ela sobe, essa mina é os colachos Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, ela sobe, essa mina é os colachos Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, ela sobe, essa mina é osculacho Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, ela sobe, essa mina é osculacho Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, rebola sem parar, a danada gosta de provocar Onde chega ela chama atenção, empinando mulher vai com o copo na mão Ela é linda e cheirosa, chega pra causar Ela tem o poder, sabe me instigar, então solta a DJ logo esse tamborzão É só catucadão Ela desce, ela sobe, essa mina é osculacho Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, ela sobe, essa mina é osculacho Ela desce, ela senta, ela fica de cabeça pra baixo Ela desce, rebola sem parar, a danada gosta de provocar Onde chega ela chama atenção, empinando mulher vai com o copo na mão Ela é linda e cheirosa, chega pra causar Ela tem o poder, sabe me instigar, então solta a DJ logo esse tamborzão É só catucadão Essa é mais de uma pedrada do Punk Boom Foi mal aí, tá? DJ, MC Tomega, tocando só o melhor Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem, vem Vem aqui dançar também Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem, vem Vem aqui dançar também Rabiscando no passinho Vem Quebrando de ladinho Vem Mandando um quadradinho O som não pode parar Rabiscando no passinho Vem Quebrando de ladinho Vem Mandando um quadradinho O DJ vai abraçar o neguinho Quebra tudo e já solta o pontinho É o do time, quebra, não quero ver Se segura esse bairro, vai Tremendo 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 Oh, 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 oh Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem 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 aqui dançar também Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem 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 aqui dançar também Rabiscando no passinho Vem Quebrando de ladinho Vem Mandando um quadradinho O sol não pode parar Rabiscando no passinho Vem Quebrando de ladinho Vem Mandando um quadradinho Vem 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 O DJ vai abraçar o neguinho Quebra tudo e já solta o pontinho É o do time, quebra, não quero ver Se segura esse bairro, vai Tremendo 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 Oh 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 Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão vem, vem Vem aqui dançar também Vem, vem O som não pode parar Vem, vem O som não pode parar Vem, vem, vem O som não pode parar Vamos voar Pra esquecer de tudo Pra relaxar Quando o DJ mandar Você vai sentar Bota a lata pra cima Que hoje o bicho vai pegar Hoje nós vamos beber Vamos voar Pra esquecer de tudo Pra relaxar Quando o DJ mandar Você vai sentar Bota a lata pra cima Que hoje o bicho vai pegar Vem, vem Em você Aí Então chega mais pra cá Vem, vem Mas então chega mais pra cá Vem cá Aí chega pra cá Então chega mais pra cá Vem, vem Mas então chega mais pra cá Vem cá Ou chega pra cá Hoje nós vamos beber Vamos voar Vem, vem Você aí Então chega mais pra cá Vem cá Então chega pra cá Então chega mais pra cá Vem, vem Mas então chega mais pra cá Vem cá Chega pra cá Então chega mais pra cá Chega mais pra cá vem 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 Chega mais, chega mais Mas hoje nós vamos beber Hoje nós vamos zoar Mas nós vamos beber Hoje nós vamos zoar Hoje nós vamos beber Hoje nós vamos zoar É bom, é bom. Essa é mais uma pedrada do funk BUM. Foi bom aí, tá? É bom, é bom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete que naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando todo. Eu tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito. BUM, 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 BUM. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Eu tô cheia de maldade. Primeiro eu vou provocar, depois vou te demorar. Pra te deixar com vontade. Eu quero te provocar, mas ó... Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer. Relaxa, a noite promete que naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando todo. Eu tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito. BUM, 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 BUM. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, o meu batom. Uma taça de xandom, um calor no edredom. Você tirando meu batom, é bom, 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 bom. É bom, é bom. Taça de xandom, eu tiro meu batom. Você vai ver que é bom, é bom. Taça de xandom, eu tiro meu batom. Você vai ver que é bom, é bom. DJ Formiga! Poderosa na pista e no funk, ela quer se acabar. Quer se acabar. Chamou a melhor amiga, dizendo hoje vamos causar. Descendo e subindo, bebendo de tudo, hoje não vai prestar. E o Denis, tava empolgado, soltou sua predileta e ela tirou o salto. Abra a rodinha no meio do baile pra ela dançar. Vai! Pra ela dançar. Vai! Pra ela dançar. Abra a rodinha, abra a rodinha pra ela dançar. Vai, 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 vai no chão. Vai, 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 vai Poderosa na pista e no funk, ela quer se acabar Chamou a melhor amiga, dizendo hoje vamos causar Descendo e subindo, bebendo de tudo, hoje não vai prestar E o Denis, tava empolgado, soltou sua predileta e ela tirou o salto Abra a rodinha no meio do baile pra ela dançar Pra ela dançar, pra ela dançar Abra a rodinha, abra a rodinha pra ela dançar Vai, 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 vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não Vai no chão Assim tá muito bom Vai no chão Assim não para não DJ MC Formiga Tocando só as melhores Ainda não para 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 não Obrigado.